Pessoal, vamos discutir mais um capítulo do nosso curso de Sistemas de Informação para Logística. Nesse capítulo 14, nós vamos nos concentrar em sistemas com o foco principal em logística, embora a gente vá perceber que alguns deles também se ajustam a outras áreas dentro da empresa. Isso já acontece com esses primeiros dois sistemas que eu apresento aqui nessa tela, o MRP e o MRP2. A partir da década de 80, começou-se a utilizar a computação nas empresas também para tentar organizar o processo produtivo, o processo da operação industrial, principalmente na área industrial da operação da empresa. E talvez um dos primeiros sistemas a ter aparecido nesse sentido foi o que se chamava de manutenção material requirement plan, ou planejamento dos requisitos materiais. Basicamente, esse tipo de sistema estava preocupado em organizar as matérias-primas, em garantir que as matérias-primas estariam disponíveis a partir do momento em que o gerente de produção decidisse produzir um determinado produto. Então, existia uma demanda prévia, possivelmente já em decorrência de uma solicitação do marketing ou de vendas para que se produzisse um determinado produto e aí a fábrica tinha que fazer esse levantamento de se todos os requisitos para essa produção estavam disponíveis e eventualmente se faltasse alguma matéria-prima, se faltasse algum item importante para a preparação desse produto, isso deveria ser ou produzido internamente na empresa ou solicitado a fornecedores de sexo. Então, o MRP originalmente tinha essa atribuição, ajudar o gerente de produção a avaliar a disponibilidade das matérias-primas e garantir que elas estivessem disponíveis, portanto, no momento correto para que o produto pudesse ser feito. Na sequência, com a evolução não só do potencial da tecnologia de informação nas empresas, como também do próprio entendimento de como esses sistemas poderiam ser utilizados para melhorar os empenhos da área de produção, o MRP foi expandido, por assim dizer, porque se convencionou a chamar de MRP 2, uma versão turbinada do Materials Requirement Planning, ou do sistema de planejamento de recursos, desculpa, planejamento dos requisitos materiais, mas agora levando em conta também outros aspectos necessários da produção, que não só as matérias-primas. O MRP 2 considera também a existência de capacidade produtiva, quando a gente fala de capacidade produtiva, é máquina disponível para fazer aquela produção, não adianta a gente ter a matéria-prima disponível em estoque, e de repente todo o nosso parque fabril estivesse no momento ocupado com a produção de um outro item. Então, essa capacidade de produção, capacidade aqui não no sentido de competência, mas capacidade efetivamente de ter maquinário disponível para fazer produção, é um dos aspectos adicionais que passou a ser contemplado pelo MRP 2. Além disso, recursos humanos, se você precisa no processo fabril envolver pessoas para que o processo aconteça, é importante que essas pessoas estejam disponíveis. De novo, não adianta de nada você ter as máquinas e a matéria-prima se estiverem faltando os recursos humanos capazes de operar essas máquinas para fazer a produção. Então, percebam o MRP como sendo uma expansão ou uma sofisticação do MRP original, para agora não tratar só de requisitos materiais, mas para tratar de todos os recursos necessários a um processo de manufatura. Pelo que eu estou falando aqui, vocês devem perceber que o foco principal de MRP e MRP 2 é a fábrica. Daí vocês vão dizer, poxa, mas o que isso aí tem a ver com a logística? Bom, o MRP, ao tratar dos requisitos materiais, MRP 1, vou chamar de MRP 1, obviamente não se chamava de MRP 1, mas agora já fazendo, considerando que o segundo é o 2, né? E o MRP 2, que tratava dos recursos de manufatura, esses dois sistemas tinham que levar também em consideração os deslocamentos desses materiais dentro da fábrica e, por que não, à medida que esses sistemas foram se expandindo, envolvendo outros elos da cadeia produtiva também, por que não pensar também nos aspectos logísticos envolvendo, inclusive, fornecedores de servos? Então, percebam que produção e logística sempre caminham muito próximos, né? A produção não acontece sem que a logística esteja muito bem alinhada para garantir que a matéria, que os recursos, em geral, necessários da produção estejam disponíveis. São muito importantes esses sistemas aqui, mas não menos importantes que esses outros que eu mostro nessa próxima tela aqui, o Transportation Management System, que seria um sistema de gestão de transportes, e o Warehouse Management System, ou sistema de gestão do armazém. O TMS, como também é chamado a partir da sua sigla original em inglês, sempre as três letrinhas, né? O TMS é um sistema que procura otimizar os recursos de transporte durante e para o transporte de cargas, né? Então, ele se concentra em tentar reduzir os trajetos para serem repetidos, se concentra em reduzir tempos envolvidos nesses deslocamentos, se preocupa também em definir o melhor meio de transporte a ser utilizado para cada um desses movimentos de transporte, né? associado a tecnologias recentes aí que permitem, uma delas vai aparecer inclusive um pouco adiante aí, o GPS, né? Esses sistemas de informação geográfica, vou conversar delas na próxima tela, né? Esses sistemas de gestão de transportes conseguem ser muito efetivos em termos de indicar para o gerente aonde se encontra uma carga, quanto tempo ela vai demorar para chegar ao destino previsto, se houve algum imprevisto no meio do caminho e assim por diante, né? O Warehouse Management Systems é um sistema de gestão, como eu já tinha dito, de armazém, e basicamente o que ele procura fazer é otimizar os espaços disponíveis para armazenagem e a agilidade na recuperação desses interesses que estão estocados, de modo que eles possam ser facilmente transferidos para a linha de produção, se for em matéria-prima, ou facilmente transferidos para o meio de transporte, no caso de serem produtos acabados que precisam ser despachados para o cliente final, né? Nós, em algumas das aulas anteriores, já vimos introduzir alguns vídeos e eu recomendo que vocês procurem no YouTube vídeos sobre Transportation Management Systems e Warehouse Management Systems, vocês vão ver o quanto esse tipo de sistema foi capaz, foi, está sendo capaz de automatizar e sofisticar esses processos dentro das organizações, né? Por que, como eu tinha dito para vocês, até para que esses sistemas, principalmente o sistema de gestão de transporte, consiga ser mais eficiente, a gente precisa de outras tecnologias associadas. E aí, nessa última tela deste capítulo, a gente apresenta aí tecnologias que estão mais relacionadas a uma questão geográfica de posicionamento, né? Há muitos anos que nós usamos sistemas de informação geográficos para colocar informações em cima de mapas, e essas informações podem ser muito úteis, tanto para o transporte de cargas, como para você ter uma ideia mais clara de onde são localizados os soques, né? Imagina que você tem aí uma série de vários centros de distribuição em que os produtos da empresa estão armazenados e você quer saber se essa armazenagem está acontecendo de uma forma relativamente bem balanceada quando se leva em conta a demanda que acontece em cada uma das regiões atendidas. Em alguns casos, talvez valha a pena, inclusive, se antecipar a demanda ao perceber que em determinados centros de distribuição tem estoques mais elevados e que a demanda naquela região está menos aquecida que em outra região, onde talvez os estoques estejam sendo mais demandados e onde existe um risco de estabastecimento. Quando esses sistemas de informação geográfica são associados aos sistemas de detecção de posicionamento global, que basicamente é a detecção de onde se encontra um elemento móvel, né? Eles se tornam ainda mais úteis para nós, por que dessa forma se consegue, por exemplo, saber praticamente em tempo real onde se encontram os nossos meios de transporte, né? Eles se deslocam. Claro, o estoque você sabe que ele não sai do lugar por conta própria, então você não precisaria estar monitorando a posição dele a cada tempo, porque a princípio você sabe que ele se encontra fixo quando está dentro do armazém. O armazém não se desloca de um lugar para o outro, né? Mas os caminhões, a empresa e outros meios utilizados para o transporte, eles se deslocam, se deslocam por rotas pré-definidas e aí basta se procurar saber se o deslocamento está acontecendo na velocidade que se imaginava. Então, em alguns casos, sai da rota, pelo motivo que for, e nesse caso a gente quer ainda tomar ações corretivas mais importantes. Por exemplo, um caminhão que sai da sua rota principal pode significar que a carga está sendo roubada, né? E talvez a empresa dele possa entrar em contato com a polícia para tentar resolver a questão. Então, muito interessante também esses sistemas no trabalho aí do dia a dia do profissional cirurgista. Por hora ficamos aqui, voltamos a conversar aí na sequência.